Matilde Campilho, avarandado. Quarta nota para a manhã infinita. Afinal, o grande amor não garante nada mais do que doze graças desdobradas pelos corredores do mundo. Agora, isso é mais do que o suficiente. E apesar dos bofetões do tempo invertido, apesar das visitas breves do pavor, a beleza é tudo o que permanece. E apesar das visitas breves do pavor, a beleza é tudo o que permanece.